E aí gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vinic do canal do Wolf Salvagem E hoje a gente vai trazer mais um vídeo aqui de atualização e novidade aqui pra vocês, né? O Brockfruit não atualiza, mas as novidades não param de ser contadas pelas pessoas Bom, aí o que eu vou falar hoje pra vocês, gente, são as novas frutas que vão ser lançadas aqui no Brockfruit, tá? São frutas que estão sendo debatidas muito entre as pessoas e muita gente até esqueceu de alguma dessas frutas Que foi confirmada que vai ter aqui no Brockfruit, né gente? Bom, sem mais enrolação, vamos começar o vídeo Ah, se puder se inscrever e deixar o like, fortalecer demais o canal, tá bom? Vídeos passados, gente, eu falei pra vocês que a atualização do Brockfruit foi atrasada novamente, né? Era pra ter vindo no evento de Halloween no dia 31 de outubro Só que acabou sendo adiada mais um pouco E agora tá com a previsão de ser sexta-feira, a semana antes do Ação de Graça Então vai ser como se fosse uma parte nessa sexta-feira e a outra parte no Ação de Graça Ou se não, vai ser tudo no Ação de Graça, como eu falei pra vocês Que vai ser dia 28 de novembro Eu estou gravando exatamente no dia 18, então são 10 dias antes do Ação de Graça Aí depois disso o evento do Halloween foi cancelado, né? Como foi pra vocês, totalmente agora não tem mais como ter Passou muito Halloween E agora eles vão focar mais no evento do Natal mesmo, ó O Enfeites, vamos dizer assim Mas o evento que vai vir a mega atualização Tá tudo dizendo que vai ser na Ação de Graça dia 28 de novembro Tá, mas agora vamos falar das frutas, né? Que todo mundo tá querendo ter interesse aqui nesse vídeo Bom, não sei se vocês lembram, gente Vídeos bem mais antigos Além da Kitsune Tinha uma outra fruta que também ganhou o evento, né, gente? O Hippie Hydra fez uma votação E eram duas frutas competindo A Kitsune ganhou da fruta que ela estava enfrentando Boa, a Kitsune foi lançada E a Celestial ganhou da outra fruta, né, gente? E... Cadê a Celestial? A Celestial também não foi postada até agora, né, gente? E a Celestial foi confirmada Que vai estar aqui no Block Fruit, certo? Bom, mas aí a gente para pra pensar em reflite Que esse jogo tá há tanto tempo parado, né, gente? Muito parado mesmo Não tem atualização desde dezembro do ano passado Eles fizeram uma atualização levezinha aqui Na estética aqui do jogo Aqui nos botões E uma mexida lá no trate Mas atualização mesmo? Nada Não teve nada até agora A última que teve grande foi o lançamento da Kitsune Cretino, gente Vocês pararam pra pensar que a Kitsune lançou literalmente no Natal? Então, estão com a teoria, gente Que a Celestial, a outra fruta que ganhou o X1 lá Vai vir no Natal desse ano, gente Aí agora, uma ação de graça Vai vir a atualização das grandes ilhas Como eu falei pra vocês Ilha Hydra E a Ilha Porta Aqui vai ter aquela atualização E vai vir a Ilha Nova do evento, né? Evento do Dragão, né? Tendo o templo novo lá do Boss Pra gente pegar os recursos E pegar em arte, né? Tá, aí tudo bem Todo mundo já sabe disso, gente Só que além disso A Fruta Gás e a Fruta Lobo Também foram debatidas Pelos ADMs Os ADMs Através da live deles Eles meio que deram entender Que a Fruta Lobo Iria vir agora no Halloween Só que o Halloween Foi cancelado, né, gente? Cadê o Halloween? Não teve? Hoje é dia 18 E nada aconteceu aqui no jogo Continua na mesma coisa Se você pegar aqui Ilha na parte da Do castelo Da mansão aqui Do CA3 Não tem nada de diferente, né? Você vê aqui Tá tudo normal E se você clica aqui Pra comprar a Dragon Aqui no vendedor, né? Caso a Dragon Aparecesse aqui Se você entra aqui A Dragon Continua Em progresso, né? Estão dizendo aí, gente Que a Fruta Lobo Lobo vai vir Um dia antes Ou um dia depois Da Fruta Dragon, tá, gente? É como se fosse assim Como eu disse pra vocês Essa semana É a semana antes Sua ação de graça Porque a ação de graça É na semana que vem Certo? Dia 28 É na semana que vem Porque hoje é dia 18 Então Se tiver tudo certo, gente Nessa sexta-feira Começa a atualização Vem o Lobo nela Se eu estiver certo E o que as pessoas Debateram também Estiver correto E na outra semana Já vem a Dragon, né? E aí incluindo Nessa primeira atualização Vai vir coisa leve Como agora Foi estética, né? Só vai vir uma fruta nova Coisa simples E na próxima atualização Já vem a mega atualização Com muita coisa atualizada, né? Mas Eu não sei Se isso é verdade não, tá, gente? Eu Pode ser uma grande Porcentagem De começar nessa sexta Mas Tudo tá indicando Que a atualização mesmo Não vai vir Só na ação de graça mesmo Dia 28 Vai vir pro inteiro Assim, sabe? Não vai ser dividido Não vai tomar linha do tempo Não Vai vir tudo pro inteiro, gente E aí incluindo a fruta lobo E a fruta dragon A dragon atualizada E a fruta lobo Lançada, gente Aí a Selechal Aí a Selechal Sim faz sentido Lançar no Natal Porque a Kitsune Foi lançada no Natal Do ano passado, né, gente? E as duas Ganharam a votação Que eles fizeram No ano passado Então A Selechal Seria uma fruta legal Pra eles postar No Natal desse ano Só que também Tem a fruta gás, né, gente? A fruta gás Ele não deixou claro Que dia Que vai ser lançada, né? Se vai ser lançada Ainda nesse ano, né? É a mesma coisa Da Domínio, né, gente? A fruta do Lau A fruta do Lau Também vai sofrer O rework, né, gente? Vai ser atualizada também Já foi confirmada E já foi até Postada Nas redes sociais Do Ripidra, né, gente? Mas também Não foi É... Atualizada Até o momento, né, gente? E depois disso Eles pararam De falar sobre A fruta do Lau Eu não estou mais Falando dela Se vocês lembram Na rede social Do Ripidra Você vai descendo Assim a rede social, gente Ele mostrou Muito spoiler Da Dragon Mostrou muito spoiler Da fruta-bomba Que vai ter Alguma atualizaçãozinha Ali na fruta-bomba, né? Dá pra lembrar Daquela foto Que tem o NPC E tem uma bomba do lado Mas Da fruta-domínio Não tem nada, gente Recente, assim É muito antiga Alguma publicação Falando dela Já a Dragon E a bomba Já ficaram mais recentes, né, gente? Mas Estão dizendo Que essa atualização Da bomba Não vai ser A fruta em si, né? Vai ser como fosse Algum efeito novo Então a gente vai poder Ter bomba Pra atacar nos jogadores Porque a gente Tem arma, não tem? A gente não atira Com arma Então Podia a gente Também jogar bomba, né? Ter um quinto efeito Aqui, ó Por exemplo aqui Quando a gente Entra em status De vez a gente Ter arma A gente vai ter Mais uma A gente vai ter bomba Ou equipamentos Explosivos E aí Com isso Você também Poder jogar Nos jogadores Mas Em compensação Se você começar A usar esses equipamentos Os status Vai ter que ser Divididos Mais em mais, tá? Até aí Tudo bem, né? Então Essas são as frutas Assim Que está na lista Torre Pida A barreira Também foi Incluindo aí Disseram que a barreira Também ia sofrer Uma atualizaçãozinha Futuramente E a terremota Parece que também Está sendo debatida Mas Não temos nada De confirmação Até agora Nenhum amigo Do Ripiedra Ou alguém Que conhece Os ADM Postou nada Até o momento, tá gente? A única certeza Que a gente tem Até o momento É que a fruta Lobo E a fruta Do dragão Vai ser lançada Agora em novembro, tá? Se estiver tudo certo Porque era pra ter lançado No Halloween Então vai ser lançada Agora na ação de graça Do lobo E a dragon O Zod Falou que vai ser lançada Antes do natal Então se é Antes do natal Deve ser o feriado De ação de graça Porque é o único Feriado antes do natal E a celestial Se eu estiver certo Vai ser lançada Em dezembro, tá gente? Mas também Eles não postaram Nenhum spoiler Falando que vai ser lançada Em dezembro, não A celestial, tá gente? É uma teoria minha Porque a Kitsune Foi lançada em dezembro Do ano passado, tá bom? E era isso Que eu queria falar Pra vocês aqui, tá gente? Vai vir fruta nova mesmo Tudo tá dizendo Que vai ser agora Na ação de graça Daqui 10 dias, né? Se eles realmente postarem Porque você sabe Que os caras hoje Esse ano Estão mais molenga Do que Caracol dirigindo Então Vamos ver Se isso realmente Vai dar certo, né gente? Fechou? Bom, gente Espero que tenham gostado Do vídeo Se gostou Se inscrevam no canal Compartilhem com os amigos E até a próxima Beijo Tchau, tchau Tchau